Música Nós somos antes de trabalhar para que a gente possa ampliar esses projetos de promoção da saúde porque é muito, muito importante que a gente clipe da saúde antes que as doenças apareçam os nossos centros de diagnóstico, que são os 6, 28 centros oncológicos, 9 hospitais, enfim, a clínica da família, o centro integrado de atendimento do ensino social e nós estamos chegando aí, nós ultrapassamos os 1.900 colaboradores em todo o estado Importante dizer que praticamente 2 terços desses colaboradores estão nos nossos hospitais que funcionam 24 horas Então vejam que os números são grandes, números importantes do que nós construímos, que é sem dúvida, o álbum de saúde do nosso estado Pode passar, por favor Esses são os números que nós destacamos, que é o número de credenciados e o número de vindas atendidas Cacemos hoje, nós temos mais de 211 mil pessoas que dependem do nosso trabalho, do trabalho de conselheiros, conselheiras, diretores, diretoras do apoio fundamental que vocês nos emprestam sobretudo na participação, sugerindo, opinando nas assembleias, nas reuniões que a gente realiza nas diversas cidades do nosso estado, nas visitas que a gente realiza nos órgãos públicos, nas escolas, nos comandos, enfim uma aproximação muito grande com todos os seminários O próximo sempre é importante destacar que apesar da Cacenes ter o presidente ela, de ser o regime de designista nós temos uma ampla participação dos conselhos de editar dos conselhos de administração, fiscal e dessa assembleia geral então, é importante porque dá um caráter participativo e coletivo nas tomadas de decisões que nós temos que sempre estar discutindo afinal de contas, a saúde é um setor muito sensível na nossa sociedade, muito desafiador e que exige um compartilhamento enorme das ideias para que a gente possa superar esses desafios e construir um atendimento de qualidade em todo o nosso estado pode passar por favor aqui de uma forma mais esquemática vejam que apesar da figura do presidente não, o presidente sempre está acertado das entidades, dos conselhos, das assembleias o que é extremamente importante porque quando a gente divide compartilha os desafios quando a gente constrói de forma conjunta as soluções, elas são mais consistentes elas são mais duradouras e elas criam menores problemas nessa construção às vezes é um processo mais demorado mais trabalhoso mas eu tenho a absoluta condição de que esse processo é muito consistente e é graças a isso que nós estamos nesse patamar de de atendimento e nesse patamar com a nossa tradição de próximos, por favor e por que que a gente tem que ter consciência do que nós fizemos porque o setor da saúde é um setor muito sensível sempre foi né nas últimas décadas um setor muito sensível do nosso país não é diferente do nosso estado somam-se a isso somam-se a todos esses desafios a crise política e econômica que o país vive nos últimos anos de forma lamentável de uma crise que parece que não acaba mas nós temos que olhar pra frente e acreditar no futuro né precisar dos momentos turbulentos complexos se convieram ao capitário que nós estamos vivendo pode passar pra ser bastante suave o cenário da saúde é extremamente complexo já falei isso aqui algumas vezes e eu não canso de repetir porque nós temos que estar sempre atentos é um setor altamente fortemente recomendado pela agência nacional de saúde e as vezes a gente tem coisas que a gente não pode fazer por conta da agência nacional de saúde e tem coisas que a gente é obrigado a fazer também por determinação da mesma um modelo de saúde muito especializado poucos médicos no interior poucos profissionais de saúde no interior uma concentração desses profissionais em campo grande e dobrados a população que envelhece e com esse envelhecimento que é uma conquista de todos nós poder viver mais com esse envelhecimento também tem alguns desafios como as doenças cerebrais como as doenças cardiovasculares o câncer em maior número e isso traz também uma série de debates necessários para que a gente garanta uma qualidade de vida melhor nesses anos que nós vamos ter a frente ajude com um setor muito judicializado um setor que os novos as novas tecnologias se por um lado elas melhoram né parte significativa delas melhoram a nossa assistência à saúde elas proporcionam a possibilidade da gente viver mais por outro lado elas elevam sobremaneira o custo assistencial tem gente que as pessoas às vezes falam mas saúde não tem preço não tem mas ela tem um custo é claro que nós temos que fazer todo o possível para oferecer a melhor saúde para todo mundo e sempre procuramos fazer mas é importante a gente entender que às vezes os custos às vezes não que geralmente os custos crescem muito mais à medida que os novos tratamentos surgem e vocês vão ver adiante que num ritmo muito mais acelerado do que o ritmo da inflação geral estou vendo aqui a Mariana Graça também conselheira do nosso hospital enfim esse é o cenário que nós temos e vamos conversar um pouco mais sobre isso pode passar essa crise econômica de desemprego em todo o país levou uma sobrecarga do sistema único de saúde não é? e uma crise em todo o sistema mas a gente vai conversar ao longo dessa minha apresentação porque em todo o sistema porque também nós servidores públicos sofremos com a crise porque os salários não têm aumentado e isso reflete diretamente na receita da CACEMES só que os custos de saúde não entendem que o salário da gente não está aumentando então vejam nosso salário aumenta e o custo para a gente chegar a uma saúde importante vai aumentando ao longo dos anos pode passar por favor o envelhecimento populacional é algo que a gente tem que estar atento né? porque vejam só se em 2000 a média de sobrevida de um brasileiro nascido em 2000 era de 69 anos nós hoje estamos em 75 e em 2060 nós estaremos aí com a sobrevida média de 81 anos isso traz impactos significativos na saúde e nós temos que nos preparar para esse para esse futuro esse é o grande desafio que o mundo está vivendo e nós precisamos estar sempre debatendo por isso que nós estamos procurando investir mais em programas de prevenção em nossos centros de prevenção porque a atividade física regular contínua e o controle da alimentação consequentemente do peso são fatores importantes na garantia de uma qualidade de vida menor para todo mundo pode passar por favor essa questão do desemprego pode passar já falei rapidamente para vocês esse é um dado que chama muita atenção da gente se no ano passado a inflação foi de 3% a inflação geral na saúde ela ultrapassou 10% então vejam o a desproporção entre a inflação geral que é o que normalmente rege com os nossos aumentos salariais com a tributo mais do tributo de aumento da inflação na saúde então isso é algo que sempre nos preocupa eu digo e eu devendo nisso já há alguns anos é que nós aceleramos muito o nosso processo de crescimento nesses últimos anos de 2010 pra cá quando a gente assumiu a presidência porque a gente sabia que esse cenário ia ficar cada vez mais apertado né porque a gente procura estudar bastante sobre o tema sobre a questão da saúde de poder fazer uma gestão é de qualidade placas sérias e por isso a gente procurou implantar o nosso serviço porque isso nos daria a garantia de atendimento mas sobretudo o controle maior dos altos custos dos procedimentos médicos então vamos adiante a agência nacional de saúde que nos coloca nos impõe uma série de questões que levam aí também a um aumento do custo assistencial pode passar pode passar já falei disso do crescimento dos custos pode passar também adiante só pra vocês tenham uma ideia em 2000 que foi o ano que a extinção do Plenissum e em 2001 a criação da Cacemes nós tínhamos dois mil planos de saúde no Brasil em 2004 pra ser mais preciso e hoje 2017 nós tivemos uma redução de mais de 50% são apenas 920 planos de saúde no Brasil então é algo que chama atenção nós precisamos ter esse entendimento pra também compreender aquilo que a gente precisa fazer que nós fizemos até hoje uma gestão sempre austera buscando dar transparência profissionalizando a gestão pra que a gente tenha o menor custo possível e entregue a melhor saúde que nós precisamos então adiante por favor mas sempre com muito cuidado pra não colocar em risco o nosso plano de saúde pode eu vou apresentar alguns números só pra vocês terem uma ideia dos crescimentos de gastos em alguns setores é do nosso do nosso plano de saúde uma coisa que chamou muito a atenção nos últimos anos foi o crescimento do ressarcimento ao SUS né cresceu muito muito mesmo nos últimos anos a gente chegou a pagar aí nos últimos 2015 em torno de 350 mil 390 mil em 2016 e no ano 2017 nós pagamos 6 milhões e 900 mil reais de ressarcimento ao SUS são aqueles beneficiários nossos que por algum motivo utilizam o SUS alheios à vontade da cacete e nós temos que reembolsar a agência nacional de saúde são valores significativos que hoje constam do nosso das nossas despesas pode ir adiante por favor né nós tivemos um aumento dos procedimentos odontológicos mas isso é proporcional ao crescimento dos nossos centros buscando melhorar o atendimento que é que é importante pra gente que diferencia o nosso plano é o crescimento também dos custos com os exames na casa de 12% pode passar é dos tratamentos odontológicos também nós tivemos um crescimento aí da ordem de 20% pode adiante das consultas em torno de 9% nas consultas em torno de 12% nós tivemos uma redução foi o único ponto que nós tivemos uma redução e com certeza isso serve muito aos centros eh ambulatoriais que nós criamos aí em todo o estado com isso a procura outro atendimento cai então é importante a gente ter esse conhecimento disso pode passar as terapias crescimento de 9% eh eu trouxe pra vocês também algo que pra nós tem uma importância muito grande e sempre pra vocês também que é o Caçante Itinerante que é um programa onde nós levamos especialistas de Campo Grande que tem carência nas mais diversas cidades do interior pra que esses atendimentos sejam realizados então no ano passado na cidade de Equitauana Moro Parque O Chile Orado Jardim e na Vilaí nós tivemos mais de 100 mil consultas realizadas através do Caçante Itinerante e esse ano deve ampliar porque Nova Atratira também já faz parte e nós vamos também buscar aí outras cidades pra levar esses especialistas procurando minimizar os problemas que vocês têm no interior do estado pode passar? vamos lá adiante ainda a questão das despesas hospitalares que cresceram 13% no ano passado eh esse é um setor que traz uma grande preocupação pra gente vocês podem observar que se 2015 pra 2016 nós tivemos um aumento de 23, 24% nos custos com esse indicamento de 2016 pra 2017 nós tivemos um aumento na casa de 60% é algo muito significativo que não tava presente em nenhum cálculo atuarial pra discutir o nosso percentual de contribuição que são tratamentos novos que surgiram nós estamos tomando uma série de medidas na gestão na gestão dos pacientes na gestão dos serviços que atendem eh a a a para que a gente pare o mais justo né valores pelo tratamento realizado pra que a gente garanta a sustentabilidade do nosso mas eles são desafios enormes vejam que não tem 60% no único no único segmento de adeguimento é algo que nos preocupa muito é assim 15 milhões pra 24 milhões não foi de 100 pra 160 100 mil pra 160 mil foi de 15 milhões pra 24 milhões são 9 milhões ano somente medicamentos oncológicos e eumatológicos são 800 mil reais a mais de despesas por mês é onde a gente vai trabalhando de todas as formas pra manter tudo bem tudo equilíbrio a nossa capacidade de investir nas nossas estruturas pode passar a mesma coisa na gestão autônomo que são as compras energéticas e materiais os medicamentos e materiais eles têm despesas menores pode passar portanto o total de custos com medicamentos foi de 16 para 26 milhões no ano de 2017 vamos lá e outro setor que traz uma enorme preocupação pra gente é o setor de órgãos e psicólogos que também é um setor muito complicado porque envolve não somente as novas tecnologias mas envolve infelizmente a gente tem que deixar isso muito claro um comércio muito agressivo que existe de órgãos exigentes isso já foi alto do CPI no Congresso Nacional já foi alto de inúmeras matérias fantásticas do Jornal Nacional do Lucas da TACAMAR seja lá o que for e é um problema grave a saúde mundial é importante dizer que isso não é um problema exclusivo no Brasil mundial e que nós precisamos combater é por isso que quando uma cirurgia exige um equipamento especial uma óptica e prótese a auditoria nossa é muito mais rigorosa e as vezes o procedimento demora para ser autorizado nós precisamos cortar nós precisamos ter certeza que aquele equipamento está sendo solicitado da forma mais adequada e que aquilo realmente vai trazer benefício para os nossos pacientes nós temos que ter muita responsabilidade na hora de autorizar o procedimento não podemos autorizar sem ter a certeza que aquilo vai produzir benefício porque nós somos responsáveis também por aquilo que a gente autoriza quando a gente autoriza a gente afiança que aquele procedimento é um procedimento adequado para o nosso beneficiário então por isso em algumas situações esses procedimentos não é um tempo maior para a autorização pode passar? com isso tudo a nossa sinistralidade aumentou nos últimos três anos mas nós estamos procurando gerenciamento trabalhando em cima disso para manter os nossos custos equilibrados vamos lá a sinistralidade volta só um pouquinho a sinistralidade para quem não está tituado a gente tem que entender que isso é normal é o quanto a gente gasta em saúde de cada cem reais que a gente arrecada então portanto nós gastamos no ano passado de cada cem reais oitenta e seis na assistência à saúde pode ir adiante isso é algo que a gente precisa ter em mente até porque no ano passado a gente teve um ajuste do estatuto na forma de contribuição onde os dependentes passaram a contribuir um pouco mais quem tem dependente contribui mais mas com tudo isso nosso plano de saúde é muito mais barato do que os demais planos existentes no mercado quando a gente considera a média contribuição o próximo por favor e aí para vocês terem uma ideia comparação entre os planos de saúde existentes no nosso estado então quando o nosso plano tem uma contribuição média média 204 reais os outros chegam aí a ultrapassar 350 400 500 600 reais médio a mês e a nossa qualidade de atendimento realmente é bastante superior ao que existe hoje no mercado pode passar? os investimentos que foram realizados no ano 2017 são aí investimentos importantes das várias mais diversas cidades as mais diversas cidades no hospital Tres Lagoas no centro de prevenção de campo grande Hospital da Viraíba, Parnaíba, Ponta Comorã, Aquidauanda, Nova Andradina, Dourados, a Regional de Dourados, que passou por uma ampla reforma, por uma ampliação significativa, a criação do Centro de Prevenção, que nós entregamos no ano passado. O Hospital Caceno de Campo Grande e o hospital que está em construção, que é o de Coromar, que é um hospital importante na região do Pantanal, que nós estamos aí na fase final, com um pequeno atraso por conta das chuvas portipensas, no final do ano passado, no início desse ano, mas, logo, logo, nós estaremos entregando esse hospital para Ladalha e para Coromar. Então, o nosso peço é o hospital. Muitas vezes, muitas vezes, algumas vezes, perdão, nos questionam, mas nós precisamos ter um hospital interior? E eu respondo como quem nasceu no interior. O senhor já que dá um ano, boa parte de vocês sabe, só quem mora no interior sabe o quanto o hospital tem importância para as nossas famílias. Então, isso é tudo. Eu vou levar um exemplo, que é um de pesaduras. A única UTI no Natal, de toda a Costa Leste, o antigo Rio de Janeiro, eu fui falar uma produção lá, que chegou lá. Uma boa, costa Leste, agora é costa Leste do Porto. Agora eu estou apreendendo isso aí, só falo costa Leste agora, a nossa vice-presidente da cidade. Então, é a única UTI no Natal da região inteira, a região que mais cresce no nosso estado. E nós, cacetes, tivemos aí a responsabilidade e a ousadia de colocar para funcionar dentro do nosso hospital. E nós vamos, assim, trabalhar ao longo dos anos, para que a cidade seja uma referência cada vez maior e assumindo até o protagonismo na saúde do Mato Grosso do Sul. Porque quando a gente analisa, nos últimos 20 anos, aí sem o falismo, não aconteceu nada na saúde do Mato Grosso do Sul. Nada, nada. A não ser o que nós, os dois inimigos, fizermos, que foi a nossa Cacetes. Então, isso é muito importante. Nós, em algum ano passado, também, cardiológica, nos podem ter um grande, que, aliás, o nosso hospital já está pequeno, o hospital está grande, surpreendentemente. E, em menos de um ano, ele já estava, realmente, com a sua ocupação bastante elevada e, com a necessidade, nós buscarmos uma ampliação do hospital. Para vocês terem uma ideia, nós, hoje, não conseguimos abrir os serviços de antropetia e de maternidade, porque nós devíamos, aí, realmente extrapolar a nossa capacidade de internação. Então, o hospital que eu tenho, tem ficado, são 20 leitos, são 20 leitos, um total de 100, 20 são de UTI. Eles vivem lotados, boa parte dos dias. Então, mostra a importância que esse hospital, hoje, tem para a nossa saúde, mas, também, para desafogar o sistema de saúde, digamos, grande do nosso estado. Isso é algo significativo para a gente. Nós inauguramos a Clínica da Família, que é um projeto novo, que tem como objetivo resgatar a figura do médico da família, para que a gente tenha um atendimento, um acompanhamento ao longo da vida, de forma organizada, de forma orientada. Porque, hoje, a gente vai ao médico, quando a gente está com algum problema de saúde. E, aí, quando a gente vem ter uma dor de cabeça, aí, o paciente, nós, ele dizia, ele escolhe onde vai, sem nenhuma orientação. Aí, o vizinho fala, vai, não vou ficar com o logista, porque eu estava com problema de vista, e a minha cabeça não falava de doer, vai no cardiologista, porque a minha pressão estava alta e tinha dor de cabeça, ou vai no neuro, vai no psiquiatra. Aí, vai, o seis, e, na verdade, ele está sem nenhum médico. Se ele fizer alguma informação, ele não sabe para quem vai ligar. Então, a clínica da família é um projeto novo, piloto nosso, onde nós teremos, temos lá, um médico, clínico geral, pediatra, obstétrico, nutricionista, enfim, terapia ocupacional, para que haja um acompanhamento contínuo do beneficiário e da família, que esse médico generalista seja um grande condutor da nossa saúde. Isso é um projeto muito interessante, adotado em alguns países, já como Inglaterra, Portugal, Cuba, também tem um modelo muito forte nesse sentido, e nós precisamos buscar essas referências para melhorar a nossa assistência e garantir que essa assistência seja feita com um imposto inferior. Próximo, por favor. Nós também inauguramos, ano passado, a nossa unidade regional de Nova Andadina, próximo, o centro odontológico na cidade, mais adiante, o centro odontológico de Aparecida do Tantorado, o centro odontológico de Três Lagoas, o centro de prevenção de Dourados, enfim, foram grandes investimentos realizados, a gente continua investindo em prevenção, vai aumentar esse tipo de investimento, porque isso vai garantir a nossa qualidade de vida no futuro, pode passar, e tanto o centro de prevenção de Dourados, de Campo Grande, eles estão montados, eles até empolgam, e é importante, porque boa parte das pessoas, nós precisamos fazer exercício. E quando a CACEMES inaugura os centros, seja nas parcerias que nós temos no CITED, na Nova Andadina, aqui na UAN, nos comandos, aqui no CITBOL, que nós temos também na Academia, nos bombeiros, isso é como se nós não sentíssemos mais a vontade para fazer a atividade física nesses lugares, que são nossos, os servidores públicos, e isso induz as pessoas, é claro também que o preço menor do que é o praticado no mercado, contribui, o que facilita a nossa vida. E ali, além de fazer exercício, formam-se grandes grupos sociais, uma nova família, uma integração muito bacana, com o LIPE de se ver, e que a gente, que nos estimula muito a ampliar esse tipo de trabalho. O próximo, por favor. Nós procuramos investir em tecnologia, mas precisamos investir em mais, investimos no portal da transparência, desde 2013, o primeiro de uma plantação do país. Estamos desenvolvendo, nós já temos nossos aplicativos, mas estamos desenvolvendo, fazendo com que eles evoluam, e logo, logo, se Deus quiser, nós teremos aí agendamentos de consultas, de exames, pelos celulares, e a gente quer trabalhar muito nisso. É importante dizer sobre o portal do beneficiário que nós temos, e que muitos serviços já podem ser acessados pelo portal, como a renovação da carteirinha, emissão de cinturidade de boletos, enfim, uma gama de serviços que podem ser acessados pelo computador, pelo celular. mas, algo muito importante da gente destacar, é que o patamar que nós atingimos, de um plano de saúde de qualidade, bem classificado, na administração de saúde, sendo referência para os outros planos, não pode servir de acomodação, não que pode. Empresa que se acomoda, corre riscos, e não é diferente do nosso plano de saúde. Nosso plano de saúde, ele não tem finalidade educativa, mas ele não pode dar prejuízo. Ele tem que dar superávit, superávit, tem que ser investido na nossa saúde, no nosso plano de saúde. Então, isso é muito importante. E, para isso, nós estamos fazendo, porque, assim, uma grande preocupação que a gente teve, discutindo com os cruzeiros, com as diretorias, tá, nós estamos chegando ao décimo hospital, inauguramos o de Campo Grande, que é o mais moderno do Centro-Oeste, um dos mais modernos do país. E aí? A gente vai ficar, agora, comandado, achando que está bom, que já fizemos demais? isso não pode acontecer jamais. Então, o que nós fizemos, junto com a Fundação Getúlio Vargas, com professores da Fundação Getúlio Vargas, nós estamos fazendo todo o planejamento estratégico, na minha semis, refazendo todo esse planejamento, para olhar para o futuro. Avaliando, pode passar? Pode passar. Avaliando aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente ainda não faz, e aquilo que a gente está fazendo mal. O que está fazendo mal, a gente tem que parar de errar. O que não faz, a gente tem que procurar fazer, e o que está bom, vamos tocar em frente, procurar melhorar. Então, daí, surgiram inúmeros projetos, inúmeros debates, entre conselhos, diretores, lideranças das nossas equipes, para que a gente encontre aí, o melhor projeto para o nosso futuro. Vamos adiante? E aí, passam projetos que vão envolver agilidade do atendimento, personalizar o atendimento, essa questão da saúde da família, procurar maior satisfação, consolidar os programas de prevenção, enfim, e fazer um próximo plano, não só cresça, mas se desenvolva, para que ele tenha melhor qualidade. Vamos adiante? Então, esses projetos estão sendo ainda, estão em fase de construção, e em breve, a gente vai estar apresentando isso para todo mundo. Vamos lá? Com tudo isso que a gente tem feito, nós estamos com a saúde financeira bastante equilibrada, que diz respeito à liquidez, corrente, geral ajustada, e aí, a vanda que a nossa, a nossa oportunidade vai apresentar, pode passar, por favor. nossos ativos, vocês podem observar que nós mais do que triplicamos, nós crescemos três vezes e meia nos últimos sete anos. Isso é algo muito significativo, a gente ficou muito satisfeito de ter construído isso junto com todo mundo, porque nós tínhamos consciência de que era importante crescer, era importante avançar, de forma acelerada, para que nós estivéssemos preparados para esse cenário da saúde que nós temos, e a gente apresentou para vocês. Então, não foi feito de forma aleatória, foi feito de forma muito estratégica para que a gente se estivesse nesse patamar. e não é à toa que nós temos um plano de qualidade e com o menor custo do mercado. Eu entendo, se você for sabe, mas para mim está pesando. Eu sei, a gente sabe, mas é o de menor custo da qualidade que a gente tem. Tem muito plano, tem muito plano de saúde aí, e às vezes, muito não, até alguns que oferecem um serviço mais barato, mas é uma qualidade muito questionável. Então, é importante a gente ter consciência disso. Aí, o crescimento dos números de receita e despesa, nós tivemos um resultado positivo da ordem de 13%. Nós podemos realmente melhorar nesse sentido, e estamos trabalhando para isso. O crescimento nosso foi dessa ordem, pode passar, mas, com todos os investimentos realizados, com todo o crescimento de despesa, nós temos hoje, uma, o número, o número, já, oitenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil reais, em aplicações financeiras. E isso, inclui as aplicações que estão, está diretamente vinculadas à Agência Nacional de Saúde, outras são lastradas, esses termos são desagradáveis, não tem como, se a gente for ficar estendendo, isso aqui, mas, enfim, eu quero dizer para vocês, em resumo, esses sessenta e oito milhões, eles ficam numa conta monitorada pela Agência Nacional de Saúde. Trinta e cinco, a gente não pode mexer, é uma conta conjunta, os outros trinta e dois, eles ficam monitorando, a gente mexe demais, eles vêm aqui e dão mal pra gente. E quatorze milhões ficam ali solto, pra gente investir, pra gente trabalhar, pra gente pagar a rede financiada, junto com o dinheiro que está utilizando no Mix. Então, o dinheiro é nosso, mas a gente não pode usar o áudio. Isso que eu falo, é a Agência Nacional de Saúde, não pode pra gente, do que pesa no dia a dia, do nosso trabalho. Vamos lá. As despesas administrativas nossas, ficaram em nove por cento, muito abaixo, abaixo dos dez por cento, que a gente tem definido, como limite máximo, pode andar. enfim, temos vários projetos futuros, pra gente, continuem atendendo com qualidade, que é investir nos centros de diagnóstico, nos hospitais de Coro Marques, a gente vai ver aí, Tres Lagoas e Cochim, buscar e plantar em óculos centro odontológico no interior, ampliar o hospital Campo Grande, e o próximo é o Hospital Dourados. Aqui, pra que vocês tenham uma ideia, o Hospital Dourados, eu vi o Jean Marapuco aí, que é um gerente na Dorados, do Hospital Dourados, é um hospital que nós compramos, na área de gestão do aula, em 2004, pra superar uma greve, de médicos, na cidade de Dorados, foi importante, o nosso primeiro hospital, é um hospital muito acanhado, nós já ampliamos, já modernizamos, mas hoje ele já está pequeno, aliás, muito pequeno, porque Dorados é uma cidade grande, ok? Mas a região é muito, muito grande, são 32 cidades ali em volta, de Dorados, que dá uma população maior que a do Campo Grande, e eles têm menos médicos, e menos hospitais. A operação, ela é, não é mais apenas um, projeto de futuro, ele é uma necessidade, nós já deveríamos, ter ampliado, e agora, tudo deve ser, porque a gente conversa, no seguinte semestre, essa ampliação, a foto de cima, é a foto atual, e a de baixo, é a projeção, que nós teremos aí, prejuízo hospital, após a ampliação, e a reforma, que vai dobrar a capacidade, pode passar o próximo, é, graças, volta só um pouquinho, é que estava na, voltou na imagem, isso, é essa torre lateral, que tem seis andares, é a torre nova, que será construída, e que vai estar aí, capacidade, é, dobrar, esse hospital de atendimento, isso é muito importante, para todos os, pode passar, pode passar, por favor, bom, enfim, era isso que a gente vai apresentar, para vocês, é, mais uma vez, agradecer, durante o vídeo, de um minuto, que vamos passar aí, com o inaugurativo de 17 anos, agradecer mais uma vez, a presença de vocês, porque essa presença, é o carinho de vocês, é o apoio, que todos os servidores, nos emprestam, ao longo desses anos, é que nos, dão forças, que nos, nos alimentam, de informações, de ideias, das necessidades, de cada um, para que a gente, possa, construir, a nossa CACEMIS, a cada dia, transformando a CACEMIS, naquilo que a gente sonha, mas sobretudo, naquilo que cada um de nós, merece, muito obrigado, mais uma vez. Aplausos. Aplausos.